Durante seis anos, ela teve o passeio do jeito que ela quis ou ela não teve... Ela é resgatada, desculpa. Ela é resgatada e tá com a menina três horas. Durante três anos, ela viveu do jeito que ela quis, durante os três anos no qual ela não tinha sido resgatada, e durante três anos, ela nunca teve o passeio. Não, nunca. Ninguém naquela casa teve o passeio, nunca. Primeira vez. Então, ela precisa aprender isso. Entende que durante seis anos, ela nunca teve um aprendizado? Esse, na verdade, é o problema mais grave das pessoas pararem de passear com os cães. Por quê? Elas começam e elas não ensinam dentro de casa. Elas acham que é simplesmente colocar uma guia, colocar um peitoral, colocar o que for e sair pra rua. Então, quando ela sai pra rua, ela tem aquele choque, porque ela fala Caramba, não é do jeito que eu achei que seria. E aí, isso causa um estresse muito grande na pessoa, ela para de passear. Então, essa cachorra, ela entende que o passeio é do jeito dela. E aí, isso causa um estresse. 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 E aí, isso causa um estresse.